Há 36 anos morando na região noroeste, Marilza diz que viu muitos crimes e que ainda não se recuperou do assalto que sofreu quando estava num ponto de ônibus. Foi terrível, né? Porque eu estava saindo para trabalhar às 5 horas da manhã, aí eu fui abordada, levaram minha bolsa, levaram tudo. Eu fiquei sem nada dentro do ponto de ônibus. Infelizmente, o que aconteceu com a Marilza tem se tornado cada dia mais comum. Para tentar acabar com essa onda de violência, foi lançado o programa Em Frente Brasil do Governo Federal, em parceria com o Governo do Estado e a Prefeitura de Goiânia. Agora a capital passa a ter a presença da Força Nacional nos 20 bairros com o maior número de homicídios. Goiânia é uma das cinco cidades do país escolhidas para executar o projeto. A cerimônia aconteceu na Praça da Feira do Conjunto Vera Cruz I e teve a presença do secretário nacional de Segurança Pública, o general Guilherme Teófilo. Numa primeira fase vai ser uma ação repressiva para poder retomar alguns locais em que o crime organizado ainda tem uma supremacia. Determinadas comunidades, alguns bairros, essa é uma primeira fase. Mas, com o comitante, nós temos a segunda fase, que já está sendo feita, que é o diagnóstico local de segurança, que eu sinto que é o grande diferencial. É saber por que aquele bairro, aquela comunidade, existe uma violência maior. A Força Nacional vai atuar em parceria com as Polícias Militar e Civil, Guarda Civil Metropolitana, Corpo de Bombeiros, Superintendência da Polícia Técnico-Científica, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Federal. Nessa primeira etapa, a gente pretende consolidar essas reduções que já estão sendo alcançadas pelas ações das Polícias Civil e Militar aqui do estado de Goiás, aqui na capital, para que num segundo momento, talvez ainda este ano, a gente transfira boa parte desse efetivo federal para a região do entorno. Os 100 homens da Força Nacional já estão em Goiânia e vão trabalhar 24 horas por dia, até o final do ano, nas regiões oeste e noroeste da capital. 80 deles vão trabalhar nas ruas e 20 na inteligência. O projeto vai ser dividido em duas etapas e, a cada 15 dias, os policiais terão que entregar relatórios mostrando os resultados do trabalho. A Força Nacional será comandada pelas Polícias Civil e Militar. É um projeto piloto. Vale ressaltar que nós já estamos fazendo essas atividades, motivo pelo qual a Secretaria Nacional de Segurança Pública escolheu Goiânia para que a Força Nacional viesse implementar essas ações em conjunto com a Polícia Militar. A segunda etapa do programa vai ser para implementar um conjunto de ações nas áreas de educação, esporte, lazer, cidadania, cultura, empreendedorismo e outras, dependendo da necessidade de cada região. São políticas que, para oportunizar, por exemplo, educação para as crianças que não estão tendo acesso, emprego para aqueles que estão necessitando, enfim, política de desenvolvimento social para essa região. Os moradores da região gostaram de saber que o local onde moram, um dos mais violentos de Goiânia, vai ter um policiamento ainda mais ostensivo. Precisa muito, mas é muito. A bandidagem aqui está muito solta. Os bandidos vão ter que se cuidar, não é verdade?